Agora sim, conversando com você, como é que está? Como é que vai, João? Eu não vou dizer tia, é a minha madrinha, tia da animais. Eu também acho. Pois é, estamos aqui direto desse templo que eu me reconchego, eu mesmo me acolho aqui nesse lugar, eu estou falando da União Espírita Sergipana, 90 e... São 92 anos, esse ano 93 anos. 93 anos de serviços bem emprestados à sociedade sergipana. E hoje eu converso com ela, diretora, diretora artística, diretora de, enfim, diretora geral, é, ou seja, que manda, é, da chave do cofre à porta da frente, é ela. Não é bem assim, não, não é bem assim não, João Moura. Pois é, você também tem momentos aí com o Patrícia Bonita, indica o júri do doutor Bruno Cirilo. A gente vai só um apoio cultural para trazer esse programa redondinho, feito com carinho para você. Eu sou o amor. Oi, Natal. Oi, Natal. Oi, Natal. Oi, Natal. Eu quero que você faça um convite diretamente para o nosso público do Sergipe, do Balagoas inteiro, do Pernambuco, do Pernambuco, do Pernambuco, da Bahia, né? Para estar em dia 21 ou antes, por favor. Lá no Aras Saracura. Atenção e detenção, povo lindo de meu Deus aí de Sergipe, região e, claro, os nossos estados vizinhos que tiverem essa possibilidade, vocês não podem perder. Dia 21 de abril, feriado nacional, você está convidado para ir para o Aras Saracura, lá em Campo do Brito, passar, se delitar-se com momentos maravilhosos de muita alegria, de muita emoção, de muita música, de muita diversão. Eu estarei ao lado de grandes parceiros como Diego Luiz, Flor, Cláudio, Camafil, Nego Beto, levando a banda Raiz Latina para sua primeira apresentação oficial, fazendo um show de músicas ciganas e também meu querido conterrâneo Alvanildo, fazendo seu belíssimo show, né meu conterrâneo? E tem também João Moura e sua banda A Flor da Pele. Você, como é que está a vida? Eu estou bem, graças a Deus. Agora melhor aqui com você. E João Barreto e os gatos? Ah, estão ótimos. Estão muito bem. É, Betânia, uma das coisas que me fez pensar assim, porque a gente nasce e aprende que a Semana Santa temos que jejuar porque Jesus sacrificou, deu a vida por nós e tal. Qual é a visão da doutrina espírita desse episódio? É muito interessante esse questionamento, viu João? Porque dentro do próprio movimento espírita, muitas vezes a gente vê espíritas, né, questionando. Mas para que a gente possa entender, está ligada, né, a gente vê a Semana Santa que acontece, chegou domingo, domingo de Páscoa. A Páscoa é da tradição judaica, né, e o que é que aconteceu? Foi aquele período onde os judeus estavam escravizados no Egito e Moisés preparava para que eles saíssem. As pragas vinham acontecendo e a última praga é a praga do filho primogênito, né, e os judeus, sabendo que ia acontecer aquela praga, eles diziam que o anjo da morte ia passar nas residências e que ia levar todos os primogênitos das famílias. Inclusive foi o próprio filho do faraó, né, ele morreu, era o primogênito. E os judeus pintavam as portas de sua casa com sangue, né, botavam um sinal para que o anjo da morte entendesse que ali era o pessoal, né, era uma residência judaica. Então ficou assim, o anjo ao passar, né, porque Páscoa tem esse significado, é passagem, né, passar. E aí acontece também que é considerada a saída do povo judeu e o momento da travessia, o momento que eles passam pelo rio, pelo Mar Vermelho, é a passagem deles para a liberdade. A partir daí se tornou uma tradição para o povo judeu e a Páscoa. Bom, no período de Jesus aqui no plano físico, a gente sabe que no domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém, é aclamado, né, e ele passa essa semana em Jerusalém com grandes acontecimentos, ele tem a última ceia com os discípulos, com seus apóstolos e no domingo seria o domingo de Páscoa do povo judeu, né, com essa tradição que veio sendo trazido. Bom, e acontece que Jesus na sexta-feira é crucificado e ressuscita, né, o ressuscitar a gente pode levar em consideração o ressurgir. O que foi que aconteceu com Jesus, né? O corpo físico dele, né, encerrou pela morte e ele ressurge em espírito. Então a gente pode dizer, ressurgiu, que é o ressuscitar, né, a compreensão do ressuscitar. Então no domingo ele ressuscita, no domingo da Páscoa, né, segundo a tradição judaica. A partir daí, então, os cristãos começam a trazer também essa tradição para dentro, né, do cristianismo. E a igreja católica, por si, que tem um grande papel, né, dentro dessa questão de trazer a figura de Jesus, né, a igreja católica desempenhou um papel fantástico nesse sentido, mas ela também instituiu, né, a Páscoa de uma forma diferente, considerando já também, a partir daí, a ressurreição, o momento da ressurreição do Cristo. Bom, muito bem. E o espírita, como é que vê isso tudo, né? O espírita vê de uma forma reflexiva, porque o espírita é essencialmente cristal. O espiritismo, a gente considera o espiritismo o cristianismo redivivo. O cristianismo que retorna, mas com aquela proposta de trabalhar ainda em suas bases, da forma como Jesus propôs, na simplicidade, sem dogmas, sem rituais, né, sem paramentos. Então, o espiritismo tem toda a consideração pelos momentos vividos por Jesus, mas o espiritismo não utiliza essa tradição da Semana Santa dentro de seus princípios, né. A doutrina espírita é, toda doutrina, ela é formada de princípios. Então, dentro desses princípios, a gente tem Jesus como nosso modelo e guia, mas a Semana Santa, ela não é vivida como o católico a vive, né. Então, a gente respeita, a gente tem como um sentido, assim, de refletir sobre tudo que o Cristo trouxe para todos nós, né. Nós temos um momento grandioso de Jesus, não é o momento da cruz. O momento grandioso de Jesus é no sermão do monte. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados, né, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Então, esse foi o grande momento de Jesus. Então, com relação à questão da Semana Santa, o espírita respeita, reflete nesse momento, né. Porque, uma reflexão que a gente pode fazer, por exemplo, com relação à entrada de Jesus em Jerusalém, a chegada de Jesus. Jesus precisa chegar em nossas vidas todos os dias. É aquele momento em que Ele chega. E é preciso que a gente sinta essa chegada dEle sempre em nossas vidas, né. No momento em que Jesus ressuscita, né, que Ele ressurge já em Espírito. É grande mensagem para o mundo de que a morte do corpo físico está ali, o corpo encerra, mas o Espírito permanece vivo. De que a vida é contínua, de que a vida é plena. Então, tudo isso a gente traz, claro, dentro desse contexto, mas sempre dentro dessas reflexões, dando grande valor a tudo que o Mestre Jesus trouxe e fez por amor a todos nós. A doutrina, a União Espírita, ela tem uma agenda de programação semanal, né, de palestras. É interessante porque teve um outro programa que o Luciano Paz, da Federação Espírita, nos deu a honra de estar conosco. E o programa dele, muitas pessoas me indagavam, né, como fazer, onde participar, cobra, né. Tem essas perguntas que a gente que frequenta, pensa que isso já não existe mais, essa dúvida, né, na cabeça das pessoas. Exato. E existe? Existe. Na verdade? Existe. Como diria isso, Gualtana? Então, a doutrina espírita, como eu disse, sendo o cristianismo redivivo para todos nós, ela busca sempre tudo que foi trazido por Jesus. E dentro dessa questão, há um momento em que Jesus diz, dai de graça o que de graça recebeste. No momento em que ele está orientando os seus apóstolos para o início da missão deles, após a sua crucificação, ele faz, né, essa observação. Olha, dai de graça o que de graça recebeste. E a doutrina espírita, ela cumpre isso fielmente. Nada é cobrado, né. Nós não temos o dízimo, mas nós também temos despesas, né. E aí, nessa situação, a gente, claro, que vive com doações. Por exemplo, a União Espírita Sergipana, ela tem uma escola, ela mantém uma escola em tempo integral. E para manter essa escola, é totalmente, todos os recursos vêm de doações, né. Inclusive, alguns cozidos que acontecem durante o período do ano, né. Exatamente. A gente sempre faz alguns eventos, né, são quatro eventos anuais. Mas é válido, sabe, a gente falar sobre essa questão dos eventos que a gente faz, que a gente promove, porque são eventos que buscam recursos para manutenção da obra assistencial da casa. Claro, só voltando um pouquinho, o ponto, Betânia, é que eu considero, você falou de dogmas, né. A doutrina espírita não tem dogmas, porque a doutrina espírita prima pela liberdade plena. E quem dá esse balizamento do certo e errado é a sua consciência. E o livre-arbítrio, né. Você tem um livre-arbítrio, que é mais parte da liberdade. Exatamente. E a sua régua é a sua consciência. Sim, sim. E a sua consciência vai estar no tamanho que a sua inclinação moral chega. Exatamente. Não é? Exatamente. E é isso que a doutrina espírita, pelo menos, trabalha para que você entenda dessa forma. Exato. Para que você compreenda e viva melhor, né. A doutrina espírita, ela não impõe, ela propõe, né. Sempre levando em consideração a citação de Paulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Claro. Então, a gente tem que se desenvolver nessa questão da experiência, da experienciar a vida, entendendo, discernindo entre o bem e o mal, o que é bom, o que não é, né. É assim que a gente vai criando a experiência, reencarnação após reencarnação, sempre caminhando na direção de Deus, que é a lei, uma das leis que a doutrina traz, de forma clara que é a lei de progresso, né. O espírito reencarna diversas vezes para progredir na direção de Deus. E essa evolução, claro que você não conseguirá nunca sozinho. Sim. Por isso, tem as pedras, os calos, que aqueles amores, né, que quando inicia meu bem, depois meus bens, né, exatamente para que você aprenda. Sim. Para que você evolua. Sim. Porque o acaso não existe, né, Marta? Não existe, não existe. E tudo é uma questão de exercício, né, dentro desse aprendizado. A gente vai exercitando a questão de outra lei, a lei de sociedade, não há possibilidade de se evoluir sem estar em contato com o outro, né. O caminho para Deus passa pelo outro, sempre. E assim a gente vai aprendendo, nessa vida de relação, né, e evoluindo. Pois é, a gente vai evoluir no apoio cultural, eu vou pedir licença à Betânia, mas a gente volta ainda com ela, aqui na União Espírita. Olá, salve, salve, gente querida. Em Campo do Brito, aqui é o Alvanildo Araújo. Quero confirmar, convidar você e sua família a estar comigo e a minha banda. Um grande show, um grande baile que será realizado dia 21 de abril, sexta-feira, no Espaço Aconchegante, na Aras, Saracura. Lá também estarão abrilhantando o nosso baile, nosso show, os amigos Luiz Arnaldo com a banda Raiz Latina e o nosso amigo, o colega João Moura, a sua banda, Flor da Peve. Esse espetáculo é o primeiro a ser realizado para a Saracura e eu terei o prazer, também com meus colegas, de fazer esse grande show. Esse convite está estendido aos amigos e amigas dos municípios de Areia Branca, do município de Itabaiana, Lagarca, Frei Paulo. Um beijo, um abraço para todos. Espero vocês lá. E a ressurreição. E a ressurreição.